Chove chuva, chove sem parar, chove chuva, chove sem parar, mas chove, chove, chove chuva Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do VDC Hoje estou aqui com o Ninho, começando o vídeo, na sala, olhando essa chuva maravilhosa que nos vai, que nos entrega, que nos fortalece a cada dia a mais E essa chuva vem para proteger nossas almas, nossos espíritos, a nossa sombria felicidade, da nossa cabeça, do nosso cérebro De todo movimento de translação que faz a terra girar, feito por promessas feitas de Dom Pedro I, no barco que flui, florestamento das terras navais Do copo d'água, da lambida do cachorro na cara, da música que você escuta, da banda, do som que você toca, das árvores que você olha Do pássaro mais lindo, mais belo, de tudo que é feito, pelo reconhecimento de Deus na vida e na terra e do céu Então, quando essa compatibilidade não fornecer o advento certo para a sua alegria e tristeza Nós vamos poder conquistar o fluxo da terra vindo diretamente de uma pessoa vendo Grey's Anatomy e está viciada com um pano na cabeça Olha aí o filho, não vai fazer igual eu Conta aí, o que que aconteceu com você hoje? Não, vou fazer a pausa porque ele invade o meu quartinho Olha aí, minha, ele está tão fofinha de papai Ai, que gostecinha Hoje, simplesmente Eu estava vindo para o quarto Faz aí, ó Olha a menina veio para o quarto Ai, cuidado Ela veio andando seguidamente Deixa eu acender a luz para mostrar para vocês Vai vendo, vai vendo Eu estava andando com um copinho de foco e um pãozinho Quando chegou ali, na beira da cama Aqui Ela tropeçou Deu um mortal carpado Se pendurou ali Caiu, derrubou a Xbox, derrubou tudo, derrubou a foca Não Não foi? Eu tropecei E eu, como eu estava com uma mão com um copo de foco A mão com o... Eu não tive o que segurar E aí eu bati Aí ela segurou nisso daqui Pera aí, filho Ela segurou nisso daqui Isso aqui caiu O Xbox caiu no chão Caiu tudo Ou seja, eu tive que tirar o painel da TV E aí eu bati aqui com um copo de foca Derrubou o foca em tudo Ou seja, eu tive que pegar minha caixa de ferramenta prontamente Aí eu me peguei Mô, mô, me ajuda aqui Ela me gritou Eu vim aqui Como ele deu aquele... Você me ajudou? Falei, cara, eu cheguei aqui Vi o troço ali caído Coca-Cola aqui em cima Xbox no chão É, gente Que loucura é essa? Aí eu tive que tirar o painel Tirar a TV Prendei isso aqui de novo Tu falou assim Quem que tu arrumou aqui, cara? Pô, que loucura, cara Que loucura maluca Aí foi isso, cara Eu tive que tirar esse bagulho Tirar a TV Prende isso aqui de novo Pra botar o Xbox em cima de novo Mas eu tô bem preso É, porque eu não sei o que que ela arrumou Quebrou tudo Não quebrou Sim, que caramba, galera Já começamos o episódio de hoje Ah, gente Ele tá muito fofo, né? Com esse belo cachorro Floki Floki Então é isso, pessoal Começando mais um vídeo aqui Com essa loucura Já, essa gritaria em casa E essa... Música 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 Ô Miguel, ô Miguel Tô brilhando, tá brilhando Se tu cair, a Emile não vai ter que te pegar não, mano Aí, vai Se for descer, pula com os dois pés Aí, ó Eu ia pedir pra ela não pular pra frente Não, vai, não Gostei, gostei Muito legal Não dá pra ir, cara Subir é difícil, né Pra você subir, tipo, rápido Você bota um pé, quando ficar verde Você bota o outro rápido, senão ele tem E pra descer, desce pra trás, tá Descer pra frente, se machucar Certo Ah, pegou Agora eu peguei o jeito, eu acho Não tem nem bolinha Não, não, não Ai, eu tô com a barra É que tem muitas costas Tá, o que é 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 Eu quero pegar a velocidade máxima Essa aqui não faz É, eu consegui É, eu consegui O negócio aqui é ostentação de sobremesa Fala aí A gente tem sorvete Napolitano É aí, ó Porta de limão Porta de limão Podim Pavê Delícia abacaxi E tem a gelatina também Ó o Fernando, tá Acabando Ó o que é É aí É, né É, né É, né É, né É Ó, eu não vôs à piscina Fala! Gente, é uma longa história É só registrar momentos O que? Vamos tirar a foto É só registrar momentos Vou postar Me dá aqui Vamos tirar a foto O que que é isso? É uma longa história Explica Não tira nenhuma Explica a história Ah, é uma longa história Uma longa história Tá, vamos lá Cardoso, Cardoso Bora explicar a história do Deixa a Sarah explicar Vamos lá Foi assim, eles estavam lá em casa Aí a gente ia pedir lanche Só que eu nunca tinha pedido lanche Sozinha Na minha vida Aí o que que eu fiz? Eu fiquei assim ó Vem, vem alguém, vem alguém Só que aí ela ficou chamando a foto dela Aí ela ficou fazendo tipo assim Nervosa É só isso Gente, é porque foi engraçado Isso era uma longa história Foi engraçado É porque se eu contasse os detalhes Como eu contei os detalhes Mas é muito engraçado a história Gente, só pra vocês entenderem Hoje a gente veio todo mundo no cinema Com a Manu e com os amigos dela Só pra comer Que nós somos os melhores tios Desse Brasil, né? Bora! Cala, quase derrubou Desculpa, moça Quase derrubou o cara Tomando um tapinho Tomando um tapinho Bora pra casa agora Tá caindo o mundo lá fora O que tu falou? É Agora? Não! Tá vazio Tá maluca E ela roubou o mate do maluco Oh, loucas As loucas saíram correndo, mano Eita, dinheiro caindo Os fanfarrões do shopping Cadê? Olha a fanfarrice Olha o amigo que leva pro mau caminho Olha o Pedro O Pedro é o amigo que leva pro mau caminho 1, 2, 3, 4 Já! Já o que? O que é todo? Pai, duvido que a manssarrada não é só Ah, isso é mole, pô Faz o que? Não, manssarrada não é fácil A manssarrada da onde? É Sobe na cadeira e faz Sobe na cadeira e faz Ele vai cair, cara Fala aqui Pois é Ele cai Toma aqui Só tem doido Não saí Pedro Seu pai sabe que a Vênus vai te levar? Seu pai sabe que a Vênus vai te levar? Seu pai sabe que a Vênus vai te levar? Ah? 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 Não sei, minha Eu não sei Eu não sei Opa que a Vênus te pega lá na Cavanachia de frio Só me deixei ali na Cavanachia de frio Não Não O que tem crédito quiser Qual é? Esse aqui? Eu tava filmando isso Eu tô sarradando Eu ligo a câmera e vocês param? Olha as malucas aí O chão vai descer rápido O nome do título desse vídeo vai ser Sarrando no ar no shopping Meu Deus do céu Oi mãe Então A mamãe vai me deixar Na minha casa Manela Encontrando fãs Menina muito popular Inrequisitada Dos shoppings Toda hora Para uma foto Ihhh Todo mundo chegou Meu Deus do céu Alegria Que foda L'h 느� Eu ligo moves Eu ligo administrative Eu vou te dar uma cacada de medo agora Eu ia me perder, eu ia ter planete E a tia segurando sorvete Eu queria pegar um buchinho do shopping Como é que você estava falando da Manuela? A pessoa chegando e perguntando quem é a Manuela? Ih, olha a Manuela que faz canal e tudo isso Fala, aí ela tem que falar Não, é o Jô Suárez Toma aí Pegou nem o sorvete? Bora, vamos O sorvete dele saiu todo torto De quem? Do Pedro Bora, bora Caraca, foi bizarro o Beratinho gritando, coitado Charrada com sorvete Charrada com sorvete Ele é muito engraçado fazendo isso, cara Olha isso, ele vai Que loucura Gente, o Cardoso está com medo da Manu dar um calote de 10 reais Por que quem pagou o cinema? Porque o Flamengo pagou Já me cobrou 3 vezes Porque o cartão estava errado, não foi? Foi Não, é porque ela... Aqui só está aceitando o Débito Ah, é verdade E ela veio com o cartão de crédito É verdade Ela já está aqui na frente Que loucura, rapaz Vamos ver ela Está lá Caraca, quero ver a cabeça toda de gente no carro, Manu Quero ver a cabeça da galera toda no carro Ainda bem que eu só vou na frente que eu sou gordinho Vai ser um trepado no colo do outro Vamos organizar aí, ó Tem que ir no colinho aí Migos, vem no meu colinho 400 pessoas no carro Essa eu quero ver Ai, tu vai porra daquela pessoa Véi, gostou Ai, o mais pesado foi no colo da minha tia Partiu pra casa agora Eu sou mais bonito, mas eu estou mais tudo Iiiiiiii Que isso? Que isso? Tem cabelo teu no meu somente Ai, meu Deus Partiu pra casa agora, gente Depois dessa louca aventura de sarradas no ar no shopping E o filme, foi bom no final? Foi, foi legal Joga aqui, ó Joga isso Joga aqui, ó Joga pra ele Isso aqui, ó Joga pra você Para de latir, filho Joga pra ele Joga pra ele C'est bon, gente C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Joga 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 Joga, hein, garoto Olha onde o Gaguel se enfiou, gente C'est bon C'est bon C'est bon O bicho 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 Vai Botar um brinquedo ali Viu? Aiiiii Que isso, cara? Que você arrumou uma casa aí, é? Viu? Olha, olha como é que sai Aiiii Bateou a cabeça Ué, eu já apisei, olha o pouco Mano do céu Tô editando um vídeo aqui já faz dois dias Direto Que vídeo cansativo de fazer Cês não tão ligado, velho Um vídeo aqui que lá pro canal Manoel Antello Um vídeo aqui é Tipos de dançarinos Tá dando muito trabalho pra editar Se a gente tem noção Tô com o pescoço aqui Travado, doendo Coluna doendo Calor hipernal Cês não tão ligado, velho Nossa, mano Que vídeo cansativo Muito tempo já Fiquei ontem até editando Até quatro e meia da manhã Acordei hoje, já tô editando Já são três e pouca da tarde Eu tô aqui ainda Era pra eu ter ido ir pra Manu gravar Um vídeo lá Mas não deu Tive que ficar aqui terminando esse vídeo Tá me dando muito trabalho Gente, vocês não tem noção Por isso que a gente pede Por isso que a gente pede pra vocês Clicarem em gostei Porque dá trabalho pra editar Dá trabalho pra fazer um negócio legal Pra vocês Podia simplesmente botar o vídeo Sem muita edição Sem muito trabalho Mas com o vídeo editado Ele fica mais legal pra vocês Vocês gostam mais e tudo Vocês sempre falam bem das minhas edições Então tem que fazer o melhor pra vocês Certo? Mas dá muito trabalho Cês não tem noção Nossa, mano Minha coluna tá doendo muito De ficar nessa cadeira aqui, velho Eu vou acabar aqui Depois eu falo com vocês Nossa, que preguiça, mano Mas vai valer a pena O vídeo vai ficar legal Vocês vão gostar Eu espero Vamos lá Vamos voltar aqui Acabei Ai, depois de muito tempo Eu editando Dois dias seguidos Editando o mesmo vídeo Eu acabei Ah Vou estar daqui a pouco Lá no canal da Manu E eu vou ficando por aqui, gente Com esse episódio aí Valeu todo mundo que assistiu Até o final Tamo junto Obrigado todo mundo que tá assistindo aí O VDC, Vida de Casal Acompanha a nossa vida E é nóis, galera Até o próximo vídeo Vamos tentar bater aí Uns 5 mil likes nesse vídeo Seja que vocês conseguem Tenta aí, vai É só clicar em gostei Não vai cair o seu dedo Pelo nosso trabalho, gente Isso aqui é muito Muito corrido, galera De tá pra caramba assim Cansa Fazer um trabalho que eu gosto E vocês me dão um bom apoio aí, tá? É só clicar em gostei aí Não custa nada Tamo junto Um beijo Um abraço Um aperto de mão E é nóis Tamo junto Ah, aí ó Galera, sábado aí Dia 28 Sábado agora Eu e Manu Vamos estar lá no Salvador Shopping Pra encontrar vocês Então Você que é de Salvador Aparece agora Nesse sábado agora Cara Dia 28 É agora Falta aí Dois dias Sei lá Três dias Então A gente vai estar lá Na Saraiva Do Salvador Shopping Vão ser distribuídas 300 senhas Então tem que chegar cedo Pra pegar a senha E uma hora da tarde A gente começa a assinar o livro, tá? Tem que ter o livro Pra participar As regras estão aqui na descrição E o livro vai ser vendido Lá na hora Também na Saraiva O livro é baratinho Vai lá ver a gente Dá um abraço na gente Tirar uma foto Tamo junto É nóis Um abraço E valeu Tchau